Hora de mais desafio do Papai Noel aqui no Esporte Espetacular. Agora esfriou, hein? Vai ter neve na disputa, que nem no nosso estúdio, que já está caracterizado para essa decisão. Quem será o Papai Noel campeão? Estamos de volta com o desafio do Papai Noel. Lembrando rapidinho, já tivemos duas provas. Testamos a pontaria dos Papais Noéis com o arremesso de presentes e depois tivemos a prova do golzinho com a ajuda do público. Melhor para o Papai Noel da Toca Verde, que lidera a competição com 12 pontos. O Papai Noel da Toca Vermelha e o da Toca Amarela vêm logo em seguida, empatados com 8 pontos. E o Papai Noel da Toca Azul tem 7 pontos. Chegou a hora da terceira prova e agora é na neve. Que frio é esse aqui no Polo Norte? Vamos para a nossa terceira prova da confetição com os nossos queridos Papais Noéis. Chegou o momento do X1. Um Papai Noel contra o outro dentro do campo na neve, hein? Só quero ver. Pronto, estou em casa, né? Acostumado, jogado na neve, assim. E se tem futebol, tem que ter narrador e também comentarista. Vai estrear na nova função? Está preparada? Não estou preparada, mas vou estrear. Vai ser divertido. Vai sim. Primeiro, vamos explicar, então, como será a prova. Então, Ká, é o popular X1, né? São quatro Papais Noéis, duas semifinais. Na primeira, o Papai Noel verde contra o Papai Noel azul. Na segunda, o Papai Noel de Toca Amarela contra o Papai Noel de Toca Vermelha. Exatamente. Bem simples como você explicou. E quem perder na semi fica com 3 pontos. O segundo lugar fica com 4 e o vencedor leva 5 pontos. 1, 2, 3 e... Valendo! Está valendo, bola ao alto. Embora seja um jogo de futebol, começa o duelo do Papai Noel Toca Azul com o Papai Noel Toca Verde. E na neve, a bola escorrega, o jogador escorrega. Ih, rolou uma canetinha ali atrás. Essa bola correu em cima dali e não entrou. Quase, quase o gol do Papai Noel Toca Azul. A resposta do Toca Verde trava o Papai Noel Toca Azul. Difícil de entrar essa bola, Everde. Duas bolas na trave de um lado e de outro. Ih, mais uma canetinha do Toca Azul. Escorregou o Papai Noel Toca Verde. Ih! Ó, mais uma caneta. Caneta não conta ponto, não, Karim? Não, não, conta ponto. Ah, devia, hein? Mas está difícil, porque é menos 5 graus. Muito frio, né? Menos 5, abaixo de zero. Muito frio, é muito difícil. Ficar em pé já é difícil. Grande drible do Toca Azul, fora! Acabou o jogo. Deu, já concluímos 5 minutos de partida. Podem respirar. Tudo bem, não saiu nenhum golzinho. Ah, o Papai Noel Toca Azul, ah, me deu um suador. Até cheguei e cair um ponto. Não tivemos gols no tempo normal, 0 a 0, então a decisão vai para os pênaltis. É 1 e 1. Se um acertar e o outro errar, termina. Não é melhor de 5. Não é melhor de 3. É 1 e 1. Papai Noel Toca Azul. Canhotinha habilidosa na trave. Perdeu. Papai Noel, da Toca Verde, hein? Ajeita a bola. Se fizer, ele vai para a final. Atenção. Olha o gol! Papai Noel, da Toca Verde, é o primeiro classificado para a decisão. Quem será que vem agora pela frente para encarar o Papai Noel, da Toca Verde, Evê? É hora da segunda semifinal. Toca Amarela contra Toca Vermelha. O problema não é neve, estou acostumado. O problema mesmo é o futebol, que não é lado de valores. 1, 2, 3 e... Mancada minha, Evê. É que eu estou congelando, gente. Estou congelando. Foi o editor que deixou a imagem passar, né? Mas é óbvio que a gente não ia perder a chance de fazer você pagar o mico, né, cara? Valendo aí. Papai Noel, do Toca Amarela, com muita tranquilidade. Meteu mais uma canetinha, olha o golaço! Foi meio sem querer, né? Vamos combinar? Mas, ó... Golaço no Papai Noel, do Toca Amarela. Ele fez de conta que foi querendo, né? 1 a 0. Vamos ver a reação do Toca Vermelha aí. Protege. A bola não para de girar de longe também. Bonito gol! Golaço! Bonito os gols de longe aqui, ó. Tanto de um lado quanto de outro. Ele não parecia estar passando frio, não. Menos 5, você falou, né? Menos 5. E o jogo não para. Quem passar aqui vai para a final. Outro Papai Noel de Toca Verde. Olha o tiro cruzado! Gol do Toca Vermelha! Por entre as pernas do adversário. E a torcida, Evê? Gostou da torcida? É, a torcida calorosa, eu diria. 2 a 1 para o Toca Vermelha e 3 a 1 para o Toca Vermelha. No finalzinho do jogo, garantindo a passagem para a decisão. Enquanto isso, eu estava passando frio lá. Evê, minha mão já estava congelada nessa hora. Final de jogo! Quando Noel era pequenininho, jogava muita bola. Daí, eu só estava relembrando, né? Chegou o momento da final dessa prova aqui. Papai Noel da Toca Vermelha contra o Papai Noel da Toca Verde. Quem será que vai para a nossa grande decisão? 1, 2, 3 e valendo! Já teve uma trombada lá em cima. Já teve uma trombada dividida de peito. Bola do Papai Noel, Toca Verde. Travado pelo Toca Vermelha. Não basta querer saber entregar os presentes. Tem que também saber jogar bola. É isso aí no Brasil. É assim que funciona. Olha o Toca Vermelha aqui, corte! O Papai Noel, Toca Verde, quase caiu lá com o drible do Toca Vermelha. Consegue outra finta e chuta de longe para abrir o placar. Gol do Papai Noel, Toca Vermelha. 1 a 0. Os dois eliminados da semifinal assistindo ali. Rainha Astrid também acompanhando. Rainha Astrid acompanhando. Outra finta bonita do Toca Vermelha. Perdeu! Gol feito! Inacreditável futebol clube. Está chegando perto da final. Atenção para a contagem regressiva. O Toca Vermelha vai vencer, tenta uma finta e faz o gol! Com o direito, há um drible ali no final. No estouro do cronômetro para fazer 2 a 0 e ser o vencedor do torneio de X1. Foi um bom aquecimento para a noite de Natal, né? Evê, o Papai Noel da Toca Vermelha estava muito confiante. Desde o início ele estava risonho, estava se divertindo. E como é que ficou a classificação depois das provas, Karine? Quarto lugar, o Papai Noel da Toca Azul com 10 pontos. Em terceiro, o Papai Noel da Toca Amarela com 11 pontos, Evê. Aí em segundo lugar, com 13 pontos, o Papai Noel da Toca Vermelha. E em primeiríssimo lugar, em 16 pontos, o Papai Noel da Toca Verde. A nossa grande decisão dessa competição entre Papai Noel será entre vocês dois! Toca Verde e Toca Vermelha! Toca Verde e Toca Vermelha na decisão agora no circuitão. O que seria o circuitão, Karine Alves? Primeiro, Evê, os Papais Noéis vão ter três bolas de neve para acertar uma pirâmide de presentes. Cada presente derrubado vale um ponto. Aí depois, os Papais Noéis vão ter que subir uma ladeira, sentar na boia e descer a montanha escorrogando. Bem divertido, porque eu tentei também, tá? E gostei. Por mim, eu ficava descendo ali, ó. Olha lá. Umas três, quatro vezes. Adorei. E depois que desceu a montanha, vai para a prova do golzinho. Serão cinco bolas e cada gol vale um ponto. Ah, detalhe, a prova vai ser cronometrada. O Noel que fizer a prova mais rápido leva três pontos extras. Combinado? Combinado, combinado. Vamos lá que está chegando já o tempo, o horário de entregar os presentes, né? Eu sei que eu vou enfrentar um adversário muito forte. Pá, vou ganhar. Vamos contar com o preparo, com o treino e também com a sorte, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de chance. Uns 10, 20% eu acho que eu tenho de chance. Um, dois, três. Valendo! Valendo. Aí o Papai Novo toda vermelha. Nossa, derrubando oito logo de cara. Muito bom. Mais uma nove. E mais uma dez. Foi bem, estava empolgado, ele. Dez das doze. Segura as calças aí, Papai Noel. Olha aí, segura as calças, Papai Noel. Hoje vai ser um dia de uma longa jornada de trabalho. E agora vai pegar ali a boia para descer. Olha lá, as caixas estão caindo. Você fez, né? Eu fiz, eu tentei. E vi que era difícil também depois levantar da boia. Vocês vão ver agora. Boa, Papai Noel. Agora levanta. Levanta, filho. Tem que chutar a bola ainda. Ai, 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 ai. Levou. Parece eu fazendo abdominal. Vamos lá, Papai Noel. Agora desce pelo corredorzinho aqui, ó. Segurando as calças aí de novo. Tá magrinho, Papai Noel, hein? Sai pra almoçar comigo. Vamos lá. E agora chega lá cansado. E tem que calibrar cinco chutes no golzinho. Cada gol vale um ponto. Um. Não, isso não é bótia. Não valeu, esse daí não valeu. Não valeu, não. Bola branca e verde que tinha que entrar. Acertou mais uma. Acertou três. Vai pra última agora. De novo, ele fez um de tabela ali que não valeu. Mas três chutes em cinco, boa performance. Foi muito bem. É isso, hein? Muito bom, né? Que você tem o lado atleta mesmo. Me preparei o ano inteiro pro Natal, né? Olha aí, dez presentes derrubados e depois mais três gols. Bela performance. E ainda tem a questão do tempo, que daqui a pouquinho a gente vai trazer pro pessoal poder somar e ver quem se deu melhor nessa prova e ver. É a grande decisão aí do desafio dos papais noéis. Foi muito bem no aproveitamento aí o papai noel da toca vermelha. Agora tem o papai noel da toca verde. Três, dois, um. Valendo! Valendo! É a hora da decisão. Uma outra tática, arremessando por baixo. Começou só uma bola de boliche, mas foi bem também ali, hein? E olha só, ele acerta onze de doze. Bela performance. Melhor ainda que o da toca vermelha. Não precisou segurar as calças pra subir, ainda deu tchauzinho. Tá se divertindo aí o papai noel da toca verde. Olha o tempo, meu filho. Você precisa acelerar aí por causa do tempo, porque o tempo conta também. Ele tá muito pop, né? Dando de chá pra câmera. Vamos com o nosso drone aqui, ó. Pra fazer a descida da boia junto com ele. Nossa senhora. Espencou igual um saco de batata. Cansado, né, Vê? Quero ver pra levantar. Se pra deitar já foi essa dificuldade, quero ver pra levantar. Vamos, papai noel. Acabou já, filho. Nossa senhora. Eu acho que ele queria ficar deitado mesmo. Sofreu mais que o outro. Segura. Agora as caças estão caindo agora também, hein? Vamos lá. Tá meio lítio esse papai noel aí, hein? Ah, mas eu fiz circuito, hein? Não era fácil não, né, Vê? E vamos lá agora pra ver se ele tem a perna calibrada. Um lá dentro. Dois lá dentro. Terceiro. Trave fora. Quarto. Trave fora. E o último. Um gol torto. Ah, uma bola desviou. Dois gols apenas, hein? Onze presentes. Ele foi melhor nos presentes. Um presente a mais. Mas um gol a menos. E aí, Vê? Qual papai noel te encantou mais? Ai, não sei. Tô nervoso pra saber o resultado. Ai, eu também tô. Foi divertido. Obrigado pelo convite. Mais uma modalidade pro currículo. O desafio de papai noel. Um feliz natal a todos. Mas, e aí? Quem ganhou? Conta pra gente, Karina. Chegou a hora. Agora o momento mais esperado. Quem que será o nosso papai noel campeão? Tcharararã. Convidei a nossa Astrid. A rainha aqui do Polo Norte. Pra entregar o troféu do Sport espetacular ao vencedor. Foi no detalhe essa decisão. Apenas três segundos de diferença. E o vencedor do nosso desafio dos papais noéis é o papai noel da Toca Vermelha. Aê! Os dois papais noéis fizeram 13 pontos. Mas o papai noel de Toca Verde completou a prova em 3 minutos e 37 segundos. Já o papai noel de Toca Vermelha fez em 3 minutos e 34 segundos. Foi difícil, mas eu tava confiante. Você caprichou, você merece. Capichei, capichei. Dei o máximo. Na primeira etapa do dia, né? Porque agora tem a segunda etapa que é a entrega dos presentes. Nós vamos dar o máximo também, né, coex? Isso! Pra gente encerrar, precisamos também, né, desejar um Feliz Natal pra vocês que estão aqui acompanhando a gente no Sport espetacular. Então, Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado.